Saturnália é o gênero extinto de dinossauro soropodomorfo basal, conhecido do Triásco Superior da Formação Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Sul do Bravil. Saturnália foi originalmente nomeada com base em três esqueletos parciais, o holotipo MCP3844PV, um esqueleto pós-craniano semi-articulado bem preservado, foi descoberto em meados do verão na Sanga da Alemó, Rio Grande do Sul, no Brasil, no Geoparque da Paleorota. Os dois paratipos são MCP3845PV, esqueleto parcial incluindo molde natural de mandíbula, parcial com dentes e alguns restos pós-cranianos. MCP3846PV, esqueleto parcial incluindo restos pós-cranianos. Todos os espécimes foram coletados na formação Walde Santana, do município de Alea Alemoa, membro da formação Santa Maria, datando do estágio faunístico carniano do início do Triásco Superior, a cerca de 228 milhões de anos atrás. É um dos dinossauros verdadeiros mais antigos já encontrados, provavelmente cresceu para cerca de 1,5 metros de comprimento. A datação AU descoberta que descobriu que a formação Santa Maria datava de cerca de 233,223 milhões de anos atrás, colocando a 1,5 milhões de anos mais velha que a formação Ishigualano, e tornando as duas formações aproximadamente iguais às primeiras localidades de dinossauros. Saturnalia foi nomeada pela primeira vez por Max Selanger, Fernando Abdala, Marta Richter, Michael Benson em 1999, e a espécie tipo Saturnalia Tupiniquim. O nome genérico é derivado de Saturnalia, do latim carnaval, em referência à descoberta dos paratipos durante o período de festa. O nome específico é derivado para a palavra portuguesa e guarani, que significa nativo. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostou deixa o seu like, se inscreve e ative o sininho, partilhe o canal do Silvão Família e comenta o seu vídeo. Falou galera, até o próximo vídeo, tchau!